Música Olá a todos, meu nome é Clóvis Magoda do canal Educática nesse vídeo aqui a gente vai voltar a falar sobre CNC para posteriormente entrar no assunto de impressora 3D faz um bocado de tempo que a gente não fala sobre esse assunto porque tem tanto canal falando disso que a gente não quer ser mais um a gente quer ter um certo diferencial então o que nós vamos ensinar a vocês é um conceito de como você pode construir o seu slider para a impressora 3D e para CNC sempre no mesmo conceito o slider que nós vamos fazer junto é esse aqui como vocês podem perceber ele é um slider relativamente grande tem 40 cm de comprimento e o importante disso daqui tudo é o custo que a gente conseguiu assim bolar uma ideia de você reduzir ao máximo os custos o motor por exemplo nós utilizamos ele reaproveitado de um equipamento chamado Moving Head já aí no canal tem um montão de vídeo falando sobre isso daí e a gente comprou o que? dois patins mais uma castanha o eixo linear o eixo trapezoidal e o acoplamento flexível isso daqui esse eixo linear aqui retificado a gente utilizou ele de impressoras que a gente pegou impressoras de 132 colunas da sucata e fizemos um serviço nele que foi fazer a rosca no eixo internamente então nós vamos falar nesse vídeo sobre isso daqui funcionamento pôr ele pra funcionar em separado em duas partes e fazer o teste da gilete o teste da gilete duvido muito que alguém já mostrou isso no carlinho no youtube que é a precisão que você pode chegar trabalhando com equipamentos reaproveitados de sucata então a princípio no começo do vídeo você vai imaginar assim puxa mas isso funciona e no fim da sequência dos dois vídeos você vai perceber que sim funciona vamos lá ver? então vamos lá bom pessoal dando sequência no vídeo que vocês viram anteriormente vocês viram pronto né agora como é que a gente chega naquilo então primeiro vamos na lista de material que você vai precisar pra você fazer uma guia linear de 40 cm de comprimento com um aproveitamento de aproximadamente 38 cm você vai precisar de dois eixos retificados como esse daqui esse daqui ele tem 40 cm de comprimento esse aqui no caso a gente mandou fazer a rosca interna no eixo 3 mm é uma opção senão você pode usar o suporte ele tem 8 mm de espessura como eu me comentei 40 cm de comprimento e o furo de 4 mm interno você vai precisar de dois eixos desses aqui eu estou utilizando um rolamento linear mas de verdade nesse projeto aqui nós vamos usar um pylon block 2 na realidade você vai precisar de dois perfis de alumínio estrutural de 20 por 20 mm ou 2 cm por 2 cm 2 cm por 2 cm e 40 cm também de comprimento aqui nós temos um fuso trapezoidal de 8 mm de espessura com a castanha e o suporte já já nós vamos utilizar e sobre os pylon blocks nós vamos colocar uma base mas isso a gente chega lá na hora certa nós vamos usar dois mancais para o fuso trapezoidal duas placas de alumínio que é o que vai dar a sustentação tanto para o eixo retificado quanto para o perfil de alumínio quanto para o fuso trapezoidal e espaçadores para o motor de passo eu vou usar só dois nós não vamos precisar mais que dois um acoplamento flexível aqui o meu eixo é de 6 mm aqui é oito então seis para oito e um nema 23 retirado de um moving head aí é equipamento de iluminação que a gente já mostrou para vocês como obter esses motores nessa sequência aqui agora eu vou mostrar para vocês a furação das placas base que vai sustentar a nossa estrutura como é que a gente chega nessas medidas bom nossa chapa de sustentação tem nove centímetros de comprimento por oito de altura tá então o que nós precisamos fazer como nós vamos fazer uma montagem dessa forma aqui quer ver pessoal certo o que nós precisamos nós precisamos de fixar essa peça aos perfil perfil de alumínio então o que nós vamos fazer nós vamos fazer essa medida aqui nós vamos fazer essa medida exatamente essa medida alinhando fazendo a marcação e agora no eixo na vertical eu já tinha deixado pré anotado só para mostrar para vocês e agora nós vamos fazer só para vocês entenderem como a gente chega nas furações sem maiores dificuldades e aqui a gente vai achar o centro do nosso furo que equivale ficou mais ou menos tortinho mas é para vocês entenderem que nós não vamos usar esse como guia vai ficar assim certo e o furo e o furo central agora o que nós vamos fazer pessoal agora nós precisamos de achar o centro desse desenho para a fixação do motor pessoal importantíssimo as medidas que eu estou colocando aqui é de um motor NEMA 23 tá e eu vou medir aqui a parte de fixação dele e ele tem exatamente 5,6 centímetros por 5,6 centímetros fique esperto pessoal para você não medir aqui aqui dá 5,6 e aqui dá 5,8 por causa da tampa ela é um pouquinho maior onde você tem que levar em consideração é aqui 5,6 e 5,6 certo bom nossa nossa medida é de 9 centímetros por 8 então eu tirando a medida do motor 5,6 centímetros vem até essa linha pontilhada vamos conferir tá exatamente 5,6 centímetros não sei se está ficando legal o foco mas é isso 5,6 centímetros se eu tenho esse centro então o meio de 9 centímetros é 4,5 da parede até aqui e até aqui é 4,5 centímetros 4,5 centímetros automaticamente temos o meio da chapa que é esse risco aqui tá aqui é o tamanho exato da base da frente do motor então se ele tem 5,6 centímetros dividido por 2 para nós acharmos o meio dele vai dar 2,8 centímetros então daqui até aqui 2,8 centímetros daqui até aqui 2,8 centímetros agora nós vamos tirar a prova para saber se esse centro está certo tá então vamos posicionar aqui de forma grosseira onde está o ponto pronto pessoal você achou o centro do suporte do motor de passo o que você vai ter que fazer que eu vou mostrar para vocês primeira coisa que nós vamos fazer é um furo aqui outro aqui outro aqui começando com 2 milímetros e depois chegar no diâmetro que a gente quer sempre usando as brocas de 2 em 2 milímetros então vamos fazer o primeiro furo aqui com 2 depois 4 depois 6 que é a espessura do eixo do motor e aqui mesma coisa 2 depois 4 depois 6 que vai ser o tipo de parafuso que nós vamos utilizar para fixar o perfil de alumínio perfil estrutural detalhe as vezes eu já tentei fazer as chapas uma em cima da outra por mais que você faça isso achando que está correto está preciso cuidado a maioria das vezes você acaba estragando a chapa porque ela acaba se deslocando a não ser que você tenha uma amorça para segurar ou você tem aqueles ganchos que prendem a peça e uma furadeira de bancada que infelizmente não é o meu caso agora eu vou voltar a jogar com isso uma delas furada pessoal as duas chapas devidamente perfuradas não foi colocada uma por cima da outra porque fatalmente eu mexeria elas e estragaria o serviço o que eu vou fazer agora 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 eu vou fazer esse furo aqui chegar a 6 milímetros e esse furo esse furo este furo este furo e este também a 6 milímetros pessoal furamos uma das peças tá não demos o acabamento mas vamos fazer o teste né para saber se o que a gente fez deu certo vamos encaixar encaixadinho alinhadinho e aí você já vê perfeitamente que a medida foi um sucesso e a furação também obviamente a gente vai fazer a medida para conferir perfeito o que nós vamos fazer agora pessoal agora nós vamos marcar o furo de fixação dos parafusos que também requer um certo cuidado tá então vamos fazê-lo feito o furo central feito o furo do motor só fiz dois na diagonal tem mais dois para ser feito agora mas não o faremos por quê? porque primeiro nós vamos fazer o alinhamento tá e os furos da fixação do perfil de alumínio olha como vai ficando e depois o que nós vamos fazer? os furos de fixação do eixo do fuso trapezoidal certo? então nós temos mais dois furos quatro furos críticos esses furos são críticos mas fiquem tranquilos que a gente vai dar um jeitinho para fazer ficar simples aí pessoal tá nascendo a nossa guia linear tá obviamente aqui eu não fiz ainda mas ela tá nascendo agora nós vamos olha só a precisão da montagem isso que eu não apertei tá tá tudo frouxinho não fiz nada só mesmo para mostrar para vocês como dá para se e outra você faz isso tranquilamente você pode fazer em vários estilos você pode fazer isso aqui mais alto mais baixo mais longa obviamente que você muda o tipo de perfil de alumínio por causa do tamanho da estrutura tem que ser mais grosso tem que ser mais robusto aí você vai partir para um de 3 por 3 centímetros um de 4 por 4 centímetros igual a gente tem na nossa CNC de experiência vou continuar aqui vou fazer os buracos aqui e vou mostrando para vocês buracos não né furos outra coisa viu pessoal é imprescindível que você tenha em mente que o melhor seria você fazer esses furos com uma furadeira de bancada ou até mesmo numa fresa mas como a gente não tem isso tudo então a gente vai dando algumas dicas para vocês para depois fazer o alinhamento e manter uma precisão de uso do mecanismo tá essa dica aqui ela é interessante tá pessoal do outro lado eu fiz o furo que é outra haste né outra base que eu esqueci de mostrar para vocês olha só aí eu tenho essa peça que ela tem exatamente 8 milímetros eu fiz um furo do parafuso furo do parafuso é uma broca de 2 milímetros eu coloco o pino coloco o mancal tá e aí é só você fazer fazer a marcação e fazer o furo com sucesso total aí você escolhe a posição que você vai querer colocar o mancal pessoal tá aqui a montagem efetuada não terminei obviamente tá faltando a gente fixar as os eixos retificados juntamente com os pylon block que vai chegar aí que eu tosei e eu vou finalizar esse vídeo mostrando para vocês que você faz uma linha linear com relativa facilidade o único risco que você corre é imprecisão nos furos por utilizar uma furadeira de mão uma furadeira de bancada você já resolve 50% do caso e se você fazer os furos frezados então você diminui em mais muito mas muito mais o problema tá tudo conectado tudo preso não 100% não dei as dicas para vocês de eliminação de barulho da imprecisão como você corrigir porque a gente vai dividir esse vídeo né para todos os efeitos está aqui a nossa guia linear tá quase 100% pronta faltando o que eu acabei de falar para vocês mais algumas dicas e fazer um teste do motor e obviamente da precisão e da capacidade de trabalho do produto pessoal eu vou começar a solicitar para vocês a inscrição no canal o compartilhamento dá seu like o seu dislike porque a partir de agora a gente vai começar a precisar da ajuda de vocês tchau 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 Obrigado.